Minha boneca virou real Ai, 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 acho que a Lili vai amar essa boneca Eu vou fazer uma surpresa Lili Oi papai Olha o que o pai trouxe para ti Tcharam Eu não acredito que me aconso Então vem, pega É tua A Marybug, tudo o que tu querias Não é? Dá um abraço ao pai Ai, gostoso De nada pai De nada meu amor Lili, vamos tirar da caixa Vamos Ó filha Tem que cuidar bem Essa boneca era a última da loja O pai custou achar Porque no dia das crianças As crianças todas levaram essas bonequinhas Então essa era a última E tem que cuidar bem Porque é uma amiguinha que tu vai ter Aqui, tá bom? Uhum Que legal Puxa a Lili Olha Que linda pai Linda né Xero O pai vai tirar ela daqui E o mais legal é que ela fala viu Tem a música Fala não pai, ela canta É O pai é um transo Nossa, essa boneca parece tão real Né Lili? Uhum Dá a impressão que ela vai falar com a gente Olha Lili Uau, uau É toda tua O pai agora vai lá trabalhar Depois o pai vem ver ela, tá bom? Tá bom papai Vai brincar vai Vai brincar vai Vai brincar vai Vai brincar na casinha Lili 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 Que casinha linda Lili Ladybug Me dá um abraço, minha amiga Eu gostei muito que eu vim parar aqui na sua casa Como que você virou real? Você tocou a minha música, Lili Sou Ladybug, sempre melhor Contra o inimigo eu vou lutar Que legal É muito legal, eu queria tanto estar na casa de uma menininha igual você Muito obrigada por me escolher, Lili Você é muito especial Vamos pular na cama? Vamos, eu amo pular na cama Papai, precisa ver isso Espera que eu lembro Tá bom, Lili Pai, vem ver O que, Lili? A Ladybug estava real A Ladybug é essa aqui? Como real? Ela falava Falava? Mas, Lili, bonecas não são reais Pai, era assim Eu tenho certeza Eu brinquei com ela Então tá bom Papai vai lá trabalhar, tá bom? Então continua brincando com a tua boneca Ladybug Ladybug, você voltou Lili, ninguém consegue me ver Só você é um segredo nosso, tá bom? A boneca gigante da Ladybug Lili, Lili O que, pai? O que tu tá fazendo? Eu tô fazendo umas fantasias Lili, falar em fantasia Eu tive uma ideia excelente Qual, pai? Eu construí uma caixa da Ladybug Caixa da Ladybug? Isso, Lili O pai fez uma caixa da Ladybug E a gente vai fazer Uma pegadinha com a mamãe Eu adoro a Ladybug Calma que eu vou trazer a caixa Enquanto isso Vai botando a roupa Bom, pai Tu não tá animada Só a Ladybug Sempre é melhor Sempre Limita eu vou lutar Lili, Lili Olha aqui, Lili Olha o que que o pai fez Uma caixa de boneca gigante Vamos ver se tu cabe? Uhum Entra Puxa, fecha Deixa eu ver como é que ficou Uau, que legal Deixa eu ver Fazer um teste Tá, ó Ficou perfeito Vou levar essa caixa lá pra mãe Agora pra gente fazer a Olhadinha Oi, Diana Oi, Edgar O que é isso? Olha só o que eu trouxe pra ti O que? Uma Ladybug gigante Uma Ladybug gigante? Essa eu quero ver Que coisa mais linda Onde tu encontrou uma boneca desse tamanho? Ah, eu comprei de um colecionador Posso abrir? Não, nunca Por que que não? Porque é uma boneca de colecionador Ah, entendi Mas quando a Lívia chegar da escola E a Lara Elas também não vão poder brincar? Pode brincar Mas brincar na caixa Não pode tirar E como é que brinca com ela? Ela faz alguma coisa? Ah, quando aperta a mãozinha dela Ela canta a musiquinha É sério? Posso testar? Ah, testar pode Com a Lívia De novo, de novo De novo De novo Sabe o que eu achei mais legal? Que essa boneca se mexe Eu nunca vi uma boneca que canta E também se mexe Então por isso que ela é uma boneca rara Uau, eu adorei Ela também anda Só que como ela não pode sair da caixa Ela não vai A gente não vai poder mostrar ela andando Ah, eu queria ver ela andando Não, ela só vai ficar na caixa, tá bom? Sério? Então tá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou terminar a cozinha Vou terminar de lavar a louça E quando as meninas chegarem da escola Elas nem vão acreditar E ainda bem que elas não estão aqui Porque tem uma cesta de doces ali E tu sabe, né? Elas não podem ficar comendo bala Então deixa a Ladybug aqui E aí depois Quando elas chegarem da escola Elas nem vão acreditar Adorei Adorei E essa Ladybug é tua, tá? Ela é minha? É tua Ela é minha? Ai, que legal Ladybug, fica aqui E que eu já volto Lili Ali em cima da mesa Estão os doces que ela disse Que não é pra pegar Vão pegar E olha só Vai ser a máscara Porque ela acha que ela vai perceber Que tu fez alguma coisa De diferente Tá bom? Toca aí Vai, Lili E aí E aí Sua Ladybug, sempre melhor Tanta bala no chão Bala no chão? Cadê o pirulito que estava aqui? Quem derrubou essas balas? Será que a Lari e a Lívia estão aqui? Ué, mas só tem a Ladybug aqui? Ladybug Sem a máscara? Ué, será que ela canta ainda? Sou Ladybug Sempre melhor Sempre me limita Eu vou lutar Gente, eu não estou entendendo mais nada O que aconteceu? Ué Será que levaram a máscara da Ladybug? Ou será que ela estava sem máscara E eu estou doidinha? Vou continuar limpando a casa Acho que eu estou vendo depois A CIDADE Que barulho foi esse? Passou alguém por aqui? Edgar? Oi? É tu que tá pegando o barulho aqui, passando por aqui? Não, tô aqui no quarto Mas pegaram bala... Edgar, tá acontecendo alguma coisa? Oi? Edgar, tem coisas muito estranhas acontecendo aqui Só tem a gente em casa, a Ladybug tá ali parada, que eu vi o tempo todo ela tá parada Mas ela tá sem máscara e as balas tão sumindo todas Não, eu acho que tu tá enganada Vai lá ver ela, vai lá Ah, a Ladybug tá aqui, normal Mas olha a máscara, ela veio de máscara? De máscara? Ah, eu acho que ela veio sem máscara Vê se ela tá cantando ainda Deixa eu ver Sou a Ladybug, sempre a melhor, sempre menino, eu vou lutar Perfeito Oh, tô ficando louca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, olha só onde a Liga deixou a Ladybug dela Ela é muito idêntica àquela boneca, a Liga nem vai acreditar Ela canta a música um pouco diferente, mas eu acho que eu tô com essa música na cabeça e eu tô vendo coisa, porque a Liga escuta isso o dia inteiro Tô escutando coisa Vou deixar aqui junto com as balas, porque assim quando ela chegar ela vê a Ladybug e a Ladybug gigante Cadê as balas? Ah, não, não, agora eu tô vendo coisa Tinha bala aqui, vocês viram, tinha bala aqui, coloca aqui nos comentários, tinha ou não tinha? Ou será que eu tô sonhando? Ou será que essa Ladybug tá comendo bala? Eu tô achando essa Ladybug muito suspeita, é porque só tem ela aqui? Oh Ladybug, sempre a melhor, sempre menino, eu vou lutar Gente, eu acho que eu tô cansada e com sono, isso tudo só deve ser coisa da minha imaginação, eu vou lá dormir Lili, 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 meu Deus do céu da nossa pegadinha, toca aí A mãe foi até dormir